A gente vai assistir um vídeo agora, que tipo assim, eu vendo não acredito, e olhando mais ainda eu não acredito de jeito nenhum. Cês tão preparado pra o que a gente vai assistir agora, chat? Cês não tão preparado? Senhor Caleb, obrigado. Salve pra Ibiza, tamo junto. Ibiza, ô louco, tá bonito, hein? Cês acreditam mais ou menos do que a gente vai assistir agora? Cara, eu tô desacreditado. Eu tô abismado. Filipão, obrigado, irmão. Tamo junto. Obrigado por falar comigo. Tamo junto, é nóis, irmão. Tamo junto demais. Não entendi esse final? Se liga. Gente, nós iremos hoje reagir. Cara, Renato Garcia já voltou? Ainda não. Cara, olha isso aqui. Eu não estou acreditando no vídeo que eu estou vendo. Obrigado, Salade. Tamo junto, irmão. Mano, o vídeo é novo lugar que estou morando, Portuga. Como assim? Como assim? O que que aconteceu? O quê? Ele vai morar sozinho? Mentira. Mentira. Ele vai morar sozinho. Mentira. O que que é isso? Tamo junto, Santos. É nóis, irmão. Mano, chegou o momento de eu sair da casa do Edu e ir para... Ué, da casa dos meus pais? Pois precisava de um lugar para ficar e na casa do Edu estava tendo muitos gastos. Mostrei um pouco do meu quarto, onde estou ficando e como eu montei meu cantinho gamer. Eu preciso olhar isso aqui. Vambora. Caramba, faz muito tempo que eu não vejo um vídeo do Portuga. Mano, eu estou com medo. Com medo. O que que aconteceu, meu Deus? Salve, Boninho. Tamo junto, irmão. Cara, eu estou abismado aqui, Boninho. Como assim? O Portuga saiu da casa do Edu. Vamos lá. Bom, agora meus dias estão sendo assim, rapaziada. Estão incomodados aí? Olha o Klebim. Vou apertar eles, apertar. Esse aqui é um Puma Disque. Estava guardado nas minhas malas porque eu já não moro mais nesse recinto aqui. Ele não mora mais lá? Ele não mora mais lá com o Edu? O que que é isso? O que que está acontecendo, meu Deus do céu? Meu Deus! Tristeza. Tristeza! Brincadeira. Bom, rapaz. Como assim, mano? Como assim? Bom, vamos lá. Provavelmente já deve ter saído o vídeo no canal do Edu. Ou vai sair. Não sei. O que que houve? Falando que eu já não estou mais morando aqui na casa dele. Por que? Residindo. Eu já não... Ai, que bonitinho o Mickey. O Mickey bonitinho aquele... Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não fico mais aqui. Um salve para a menina. Porque eu gosto do nome de Laiano. É nóis, tamo junto. Salve pra ela, menina. Eu não fui. Bota o cinto desgramado. Entrou no cinto. Entra. O bagulho é cinto. Entrou no carro. Bota o cinto. Mamãe já me ensinou. Que vocês caram me enchendo o saco. Tá? Não foi por causa disso. Porque eu sei que muita gente fala que... Brigou com o Edu, certeza. Brigou com o Edu, certeza. Eu sabia. Ele brigou com o Edu. Eu tenho certeza que ele brigou com o Edu. Vou falar. Eu sou... Um... Pancado, encostado. Um vagabundo. Um cara que não faz nada. Fica nas costas do Edu. Ah, nossa. Caralho. Machuca, viu? Se eu pegasse, ouvisse isso aí, ia me machucar. Não gostei, não. Bom, sei que tem muita gente que tem esse pensamento, mas o importante é o que você acha de você e o bem que você faz. Obrigado, gringo. Melhorou. E o Edu tinha deixado eu ficar ali pra gente poder gravar, poder fazer conteúdo e tal, até eu dar uma melhorada. Só que... Melhorou. Só que eu não queria estar ficando na casa do Edu, porque assim, eu sou uma pessoa que eu acho que eu tô incomodando ali. Sempre falo isso pra ele, ele disse que não, que eu podia ficar e tal, 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 tal. Ô, Portuga, mas não é por nada não, hein, mano. Mas você incomodou pra caralho, hein, viado. Ô, Portuga. Caralho, você tá morando com o quê? Vai fazer uns quatro anos com o Edu? Mas sempre achei que estaria incomodando. Até que um belo dia eu falei, irmão... Tá incomodando pra porra. E fui pra casa dos meus pais, que é agora onde eu tô ficando. Então provavelmente vocês devem estar curiosos pra ver onde que é meu quarto. Vamos lá. Aonde que eu tô ficando. Vamos lá que eu quero ver. Vamos embora. Vamos embora. E é isso que eu vou mostrar pra vocês. Vamos embora. Carabinho, nós temos uma missão. Qual que é a missão? Primeiramente, botar o cinto. A primeira missão que você tem que fazer é botar a porra do cinto. Você e o Clebinho. Senão os dois vai ser multado. Onde nós encontramos filtro de linha e aquelas tomadinhas. O que é isso? Não, pera aí. Deixa eu tacar pra cá, deixa eu tacar pra cá, deixa eu tacar pra cá. Vamos embora. Ele bota muito texto ali. Bonito o braço fechado ali do Clebinho, né? Vamos embora. Que converte a tomada americana pra tomada brasileira. Ó, mano, lá... É só pegar uma americana. Converte na hora. Não, não é, não é. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Prevente pra vocês se situarem aqui como que é a geografia de Londrina. A gente tá na região sul. E o Paulinho que é na região central. Central. E o horário que a gente está aqui agora é horário de pico, de rush. É cinco horas. Oi, 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 Miguel. Então pra você chegar no centro ou voltar do centro, vai ser mais ou menos uma horinha. Ah, Portuga, você nunca foi pra São Paulo ou pro Rio de Janeiro. Rapaz, se você tá no sul e quer ir pro centro, você vai gastar pelo menos umas duas horas. Pô, se for, eu faço um pico de cinquantão. Ele tá achando que a gasolina tá barata. Eu faço em dez minutos, se você quiser, Paulinho. Isso foi isso pra mim. Porque, assim, tá faltando tomada lá em casa, tá ligado? Então eu preciso... Faz umas tomadas. Ficou até legal. Acho que você nem viu o lugarzinho. Salve, Camargo. Não, eu vi só por história, quer dizer, você dá uns spoilerzinhos assim. Só que ninguém entendeu, né? Eu não tô entendendo nada. Não tô entendendo. Mas ficou, ficou, ficou legal. Ficou legal. Mas você já achou que você tava na casa da namorada. Ah, não está? Não, eu tô na minha mãe, cara. Você tá namorando? O Edu tá namorando? O por... Pera aí. Portuga tá namorando? Portuga tá namorando? Então como é que... Não, eu tô na minha mãe, cara. Você tá namorando com a namorada? Não. O Portuga tem namorada? Uai, 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 uai? E aquela voz que eu não te liguei? Uai, meu amor. A mãe deixa eu... A mãe deixa eu... A mãe deixa eu... Mas ó, antes... Antes de começarem a teoria da conspiração... Gente, o que que tá acontecendo aqui? Eu dormi por quanto tempo? Portuga tá indo embora e ele tem namorada? Rapaz do céu, esse moleque tá tendo um avanço de caramba na vida dele. Então, antes de começar tudo... Vamos lá. Vai. Não, não teve briga. Ah! Como assim? Como assim? Não é possível. Tá? Inclusive, eu tava gravando hoje ali na casa do Edu. Vou continuar vindo na casa do Edu normal, como todos os dias, mas acabou de gravar. Eu vou pra minha casa e ele fica na casa dele, tá ligado? É isso simplesmente que aconteceu. Eu futuramente quero ou pegar um apartamento, ou pegar uma casa... Um apartamento? Casa, mas aí vai ter os comentários. Mas Portuga, você não falou que tava quebrado? Mas Portuga, você não falou que tava quebrado? Ah, você não é youtuber falido? Você não é youtuber falido? Rapaziada, todo mundo... É falido? Todo mundo é falido? A gente tem que saber aproveitar os momentos. Aconteceram várias coisas que deram vários problemas e várias coisas. E tipo, eu fiquei nessa situação, mas acontece. O negócio é a gente saber se reerguer novamente. É isso. Saber lidar com isso também. Exatamente. Agora falando sério, eu acho muito massa o Portuga pegar e falar uma parada dessa. E age ao Portuga, quando você para fazer brifte. Não, nem ferrando. Eu acho muito massa o Portuga pegar e falar isso, porque... Querendo ou não, tipo assim, a gente brinca e tal, mas... Pô, mano, você tem que entender a sua realidade da vida. Não adianta eu tentar dar uma de gostosão aqui, pegar e falar assim... Caralho! Mas às vezes a minha realidade não é. Vou tentar passar uma mentira pra vocês. Entendeu? Ali na casa do Edu, eu tava tendo muito, mas muito gasto. Muito gasto. Mano, por exemplo, condomínio é caro, internet ali é cara, tudo é caro ali na casa do Edu. Porque... Mas também o cara mora num palácio? Aí é caro mesmo. Saber, ó. Condomíniozão de luxo. Região nobre. Inclusive, não vai sair até pela portaria ali, pra vocês terem noção. Então, não tava compensando. Eu tava tendo... Fase 1, fase 2, porte 100. Fase não, de 3 mil reais praticamente ali. Com tudo, condomínio, água... 3 mil reais! Porra, 3 mil reais dá pra ele pegar e pagar uma casa sozinho, não tá não? Não, dá pra ele pegar uma casa sozinho, pra ele ficar de boa, porra. 3 mil reais, chat. Ô, louco. A luz... A luz na casa do Edu é muito cara, porque tem muito ar-condicionado e ele fica a luz ligada. É só desligar! Então, mano, tava um gasto muito grande. E eu falei, velho, eu preciso dar um passo pra trás, pra depois dar dois pra frente. É o que você tem que fazer na sua vida. Então, foi isso que eu fiz. Foi pra casa dos meus pais, que lá é mais barato. Tipo assim... Quer dizer que eu não vou ficar na casa da minha mãe sem ajudar em nada. Ah, tá. Eu já instalei uma internet melhor. Aí eu vou comprar comida que eu for comer. Aí minha mãe falou que cozinha pra mim numa boa. Aí eu vou ajudar a pagar a luz, porque é o mínimo que eu posso fazer. E deixa eles pagarem a água, porque minha mãe não disse que não quer que eu pague todas as contas, né? Ela falou desse jeito pra mim. Então, eu vou acabar gastando no máximo, ali na casa dos meus pais, mil... 3 mil reais, já pensou? Aí ele sai do Edu pra gastar 3 mil, ele vai lá e gasta 3 mil com a mãe dele. Aí vai ficar bom. 3 mil reais, isso se eu comprar tudo bom, melhor gastar a luz pra caramba. E a internet não é cara, tá ligado? Tô pagando 150 reais em 500 mega de internet de download. Tem de 500 jukeloat. O bagulho é... Brabo. Brabo. E outro, mano. A internet é o principal, né, mano? Exatamente. É a ferramenta principal. Então, não tem essa de tipo, se for 150, 200, é o que você precisa pra trampar direito. Mas eu consegui uma boa barata. Com preço bom, né? Isso é importante. Muito bom. Então, é isso que eu queria deixar bem claro antes de eu mostrar onde eu tô ficando, antes que o pessoal comece com a teoria da conspiração, que houveram brigas, desentendimentos, que eu não vou mais gravar a dúvida. Inclusive, tava saindo da casa deles, como vocês viram. É, saiu da casa dele e não botou a porra do cinto, né? Puta que pariu. Bota o cinto, Portuga! Queria começar o vídeo lá pra mostrar que eu tô ali ainda. Tá tudo tranquilo, tá tudo de boa. Tá tudo suave. Não, não tretou. Não vai ter vídeo de eu falando que eu me maltratou. Não vai ter essas coisas não. Pode ficar tranquilo. Eu sei que muita gente queria, né? Ou muita gente tá comemorando que eu saí de lá, né? Porque tem gente que acha que, como eu falei, eles acham que eu sei que posso, mas beleza. Cada um tem sua opinião e eu não vou ficar querendo mudar a opinião das outras pessoas. Eu tenho que provar todo dia, mostrar todo dia. É assim que eu consigo mudar a opinião das pessoas. Mas, se não conseguir mudar agora, fazer o que acontece. E o cinto? Então agora a gente vai buscar essas paradinhas aí, deixar o Paulinho em casa. Tá. E vou lá pra casa pra conseguir organizar tudo aí e ter as tomadas, porque tá complicado. Tá complicado. Partiu, então. Partiu. Agora, o que o Clebinho fazia praticamente pra vir pra cá, eu tô fazendo também. Você vai lá pra casa? Tô pra casa. Casa, né? Casa mesmo. Casa porque é casa. Ele tá achando que... Esse apartamento é um apartamento, né? Ele tá achando que nós vamos levar ele lá no lugar que ele tá querendo ir. Ah, entendi. Você achou que fosse outra coisa, né? Se rolar, nós lembra. Não é não. Então, bora lá. Minutos depois. Bom, conseguimos aí o... Pega a tomadona. Precisando. Ó, ele foi lá na Calunga, ó. Tá bom, tem mais agora umas tomadinhas e nem vou fazer muita surpresa. O pessoal já devia... Ó, que bonitinho. Tem que saber que esse quarto aqui eu ia ficar. Catape... Mas que bagulho gigante dessa TV. O que aconteceu? Vou mostrar basicamente as coisas que eu coloquei e deixei aqui. Mostra pra nós. Bom, a cama que eu tô utilizando, essa daqui... A minha mãe achou esse negócio aqui pra poder colocar de bonita. Que isso? Tá mal das costas? As coisas, né? Eu coloquei remédio e... Dá pra eu colocar mais tranqueira. Mas a única coisa que eu mais gostei aqui... Foi que eu pude utilizar minha TV, né? Mas caralho! Na sala da casa do Edu. Agora ela tá funcionando, tá ligando, tudo bonitinho. Então agora eu tenho TVzona aqui. Toma! Suave. O mais legal é que eu tava sentindo saudade, ó. Não dá nada, mas... Applezinho TV, moleque. É vida, tá? Ah, uma TV smart é vida, né? Não, mas não... É que tipo... O Apple TV não é que é TV só smart. É tipo... Ele é como se fosse um iPhone ali, tá ligado? Não, sim. Ele tem todas as funções. Eu até descobri que eu tinha... Eu até descobri que eu tinha uns filmes comprados. Tinha 44 filmes comprados. Ah! Comprou sem... Eu come... Uai, uai, uai. Como assim, português? Que porra é essa? Não, eu já tinha comprado há muito tempo atrás, tá ligado? Olha lá, ó. Comprado. Olha aqui, ó. 44 filmes comprados. Ó, mas o quarto dele tá bonitinho. Tem um monte de controle de Playstation, hein, mano? Ó, Carro 3. Ele é pop, hein? Aí eu tenho... Eu tenho as coleções aqui de... Ó, Deadpool, Harry Potter. Renato Garcia. O jogador do meu guarda não jogou, que também é da hora. Você já reagiu? Tem todos do Maze Runner, Senhor dos Anéis, Star Wars, eu também tenho todos. Ah, meu Deus. Eu gosto de quem fala Star Wars, fala Star Wars, Star Wars. Eu não sei Star Wars, não. Como? Tem Transformers também. Transformers. Então tem tudo... Tem um monte de filmes comprados. Eu nem sabia que eu tinha, tá ligado? O My Topic, tipo... Eu baixei o Crunchyroll, que... Crunchyroll. O que não tem, aí você tem que usar pelo... Pelo coiso. Tem o YouTube. Também, se eu quiser usar o... O Spotify também tem. Agora você vai até que hora? Você viu esse inglês dele? Não é Spotify. É um inglês mais refinado. Olha como ele fala Spotify, ó. Tem que usar pelo... Pelo coiso. Tem o YouTube. Também, se eu quiser usar o... Spotify também. Spotify. Tem. É bom que pelo Apple TV você consegue baixar qualquer aplicativo. Agora, eu quero saber quem que vai ouvir um Spotify na TV, né? Eu prefiro ver o vídeo. Aí dá até um joguinho. Spotify ou eu ouço no celular. Isso é uma coisa que eu curti pra caramba. Pra caramba. Provavelmente vocês querem saber como ficou. Hum, nossa senhora! O setup... Como é que tá teu setup aí, paizão? Aqui, ó, que eu tô utilizando. Ele ficou um pouquinho mais compacto. Mais apertado, mas eu gostei. Compacto pra quem vê. Gigante pra quem anda. Ficou assim, ó. O meu setup aí. Deixei o PCzão no canto ali. Deixou o PC. Tá tranquilo. Tá favorável. Ficou do lado. O microfone tá aqui. Toma. Certinho. Toma. Essa parede aqui é as marcas de quando o meu irmão bateu um bilhão, dois e cinco. Que ele pichou. Não sei se tem mais pra cá porque tá tampando aqui, mas eu acho que ele... Peraí, esse aí é o ex-quarto do João? Entendi, entendi, entendi. Faz sentido. Pichou todas, né? Tá. Então tá tudo aqui pichado na parede. Tá pichado. Antes que vocês falem que esse quarto era do meu irmão... Ué, não... Ó, ó, ó. Já vou calar a boca aqui agora. Já vou calar a boca. Ele já vai me dar uma chibatada agora. Fica vendo. O quarto era do meu irmão. Esse quarto era mil. Então sempre foi meu. Ah, então teu irmão entrou aí e pichou. Beleza. É aqui que eu estou me residindo, rapaziada. Organizei tudo do jeitinho. Coloquei internet. A internet, ó, tá maravilhosa agora. A única coisa que eu vou fazer é tirar os que são do meu irmão, deixar os que são meus aqui e vou colocar minhas placas de um milhão e a de um canal de cem mil e a do canal principal de cem mil aqui. Tá bom. Eu nunca tive essa possibilidade de colocar a placa... A placa! ...tube em nenhum lugar. Elas sempre ficaram na caixa. Eu nunca cheguei a pendurar. Então eu vou ter esse prazer. Ô, dá um tour aí, geral aí, ô, português. Gente, então eu acabo usando ventiladorzinho, tá? Não tem problema nenhum. Tá ali, ventilador. Rapaz, olha o tamanho do galão do guerreiro. Rapaz, se tiver dois litros de água aí, pelo menos, xixi dele vai sair branquinho. Deixa a garrafinha sempre cheia aqui. Aí tem ainda algumas bagunças ali pra tirar, capim, umas coisas que eu talvez... Cara, bem pouco, de verdade, bem pouco. E esse aqui é o quarto que eu tô ficando, onde eu tô morando. Zica. Aí vocês vão falar, mas cadê suas roupas? Cadê as roupas? Eu já mostrei isso aí. Ó, isso aqui é da escola. Não, isso aqui é da escolinha aqui. Minha Nossa Senhora da Aparecida. Eu vou te falar que nessa época aí, até que ele era bonitinho, viu, mano? Agora tá essa desgraça, mas assim ele era bonito pra caralho. Aqui, aqui eu falei em Portugal. Portuga saiu com a minha sete preta pra ver um guerra na madruga e foi pego pelas câmeras. Caca, caca, caca. Dois troféus da quinta classe. Toma. Eu acho que é a terceira. É a terceira classe. São os troféus que eu tenho aí. E aí agora aqui tá o... O brabo. O que a Globo não mostra. Bom, tudo isso aqui, ó. Tem roupa, tem... Crem deus, pai. Tem DVD, tem tênis, tem placa, mochila. Várias e várias... Tem uma... Mano, o que que é isso? Mostra. Bom, tudo isso... A bateria gigante é uma pilha gigante. O cara tem uma pilha gigante. Isso aqui, ó. Tem roupa, tem várias e várias coisas aqui. Minha mala que tinha alguns videogames, que tinha alguns jogos aí. Roupa. Não, não vi. Eu tô utilizando o guarda-roupa antigo que eu utilizava. Então tá minhas roupas aqui. Meu Deus do céu! Olha ele de terno! Colocadas. Eu tenho que dar um jeito aí de... Smoking! Tirar meus tênis que estão tudo aqui. Eu sei. Quem for viciado em tênis vai falar que eu tô louco e tal. Mas é isso. Tá minha bagunça aqui, ó. Tá bagunça. Tem coisa ainda pra organizar. E como eu falei pra vocês, as minhas placas aqui estão aqui e agora eu posso pendurar, ó. Tem a placa de 100k. 100 mil! O canal mais novo. O meu Adelino de 100k, o primeiro canal. Nossa! Essa é bonita, hein? Essa é bonita, hein? A das antigas, hein? A mais antiga. Eu acho que ainda tem mais uma ainda. Tem mais uma placa de 100k. E é da hora porque ele tem até a moldura da onde veio a placa. Isso aí é massa. Além dessa daí. Porque há um tempo atrás eu tive um canal que ele também chegou a 100 mil inscritos. Eu acho que... É, ela tá ali dentro. Teu três... É, aí agora vocês explicaram. Agora vocês entenderam porque que eu cortei a placa, né? Deixa a placa em qualquer lugar mesmo. Entendeu? Placa de 100k. 3? 3. 3? É homem. É que eu tinha um canal de game e ele não foi monetizado. Não foi? E eu tive que trocar porque ele não tava com certeza. Boa noite! Para solucionar esse problema e tal. Aí eu tive que trocar. Mas é isso. Tô ficando na casa dos meus pais agora. Tem um banheirinho ali do lado que eu utilizo. Esse aqui é o meu setup e é basicamente o que eu preciso. Lenha! TVzinha para assistir alguma coisa. TV. PCzinho para poder trabalhar aqui. PC. Aí tem videogamezinho. Videogame. Tem a cama. Cama. Só falta o ar-condicionado. Agora só falta a mulher e acabou. É um gamer nato. Não precisa de mais nada. PC, TV, Playstation, cadeira e cama. E a mulher acabou. Saudade. Ah, mas... Ah, mas não tem problema não. É um ventiladorzinho ali. Ventilador super. Tá dando um talento. Tá salvando. Eu só não liguei ele porque ia ficar um barulhão aqui. Não ia dar problema. Mas o microfone é bom. Relaxa, português. Boa noite. Boa noite, Melo. Meu novo lar. Novo não, né? Eu vivi basicamente... Meu novo antigo lar. Minha vida toda não, mas eu vivi uma boa parte da minha vida aqui. Boa parte. Morei durante um bom tempo aqui. Esse aqui era meu quarto. O quarto onde tá as bagunças era o quarto do meu irmão. Prazer. E aonde eu comecei o canal, onde eu gravava todos os vídeos, é o quartinho da bagunça que minha mãe deixou ali pra deixar as máquinas de crochê dela, de... E as BMW sempre lá no fundo, né? Não adianta, né, mano? Pode passar que foi. Ele vai gostar dessas pragas dessa marca aí, mano. Não é possível. De costura. Que é esse quarto aqui, ó. Pra quem lembra, pensei antes era aqui. Salve, Eric. Sim, antigamente um colchão todo deitava aqui no chão. Minha Nossa Senhora da Aparecida. Na foto ali, parece que ele é um cracudo do caramba. Parece que ele tava cheirando um pó. Aqui embaixo, ele já tava consumindo já um McDonald's. Ele já tava ganhando um pouquinho de peso. Acho que isso aqui sempre teve. E isso aqui era do meu quarto, antigamente. Ficava no meu quarto. Esse e aquele guarda-roupa lá. Aí tá as intern... Rapaz, mas tem... Ô, Portuga. Mas pra que três roteador, paizão? Que... Que que é isso, mano? Mas que... Que fuzuê é esse, mano? Pra que três roteador, mano? Um do lado do outro, igual o gafanhoto? Internet. Tem internet que tem... Caralho! Esse aqui é só um roteador. Essa é a internet nova que colocaram. Que tá uma maravilha. Meu Deus do céu. Não, coloca só um, paizão. Vai dar tudo interferência nesses bagulho aí, tudo. Ó, esse aqui é o meu novo quarto. Monstro. Vocês curtiram ou não? Absurdo. Eu vou confessar pra vocês que eu acho que mais gostoso nesse quarto do que o quarto que eu tinha na casa do do ambiente planejado e tal, porque a câmera era gigante. Aí tinha aquela mesa e o quarto parecia que era apertado, tá ligado? Salve, Gabriel. No cantinho certo do ok. Monstro. Leandro, alvo o teu dinheiro. Salve, Leandro. R-Cifrão 10. Salve, R1. Manda um salve para a carapicuíba, Leandro. Eu vou acabar emagrecendo. Obrigado, você é foda. Como é que é? Dormir melhor. Aí os caras falam aí. Olha, a culpa era de estar na casa do Edom. É, você vai se alimentar melhor. Porque, tipo assim, querendo ou não, quando a gente mora sozinho... A responsabilidade é sua. Com certeza. Aí vai mostrar que eu era um irresponsável. Não, não é isso. Porque normalmente, pra quem trabalha muito, mora sozinho e tal, não. Porque o português morava sozinho, mas morava, como se dizia assim, na independência. Ô, Nino, não é por nada não, hein, ô, Klebinho. Mas essas entradas aí, paizão. Você não quer fazer um negócio capilar lá, não, mano? Olha isso, mano. Tá parecendo os Inedines e Dani, o cara, mano. Era eu puleu. É, daí não tem como você ficar toda hora fazendo um rango e tal. Não tá, não? Aí, às vezes, você quer pedir um... Um negócio pra comer. Ó o Zidane. Pediu alguma coisa pra comer todo dia. Todo dia, daí acaba acontecendo. Você se alimenta, você não se alimenta nos horários corretos, tal. Oi, oi, esse. Oi. Você acorda no horário um pouco diferente. Você pode montar o tramo. Aqui, você já vai conseguir, assim, voltar... Você montar a rotina no lugar. Fica mais tranquilo. Fica mais um lugar. Isso é um dos pontos que também me... Que eu falei pro que isso ia pra cá. Por quê? Por quê? Eu consigo ter um pouquinho mais de independência, querendo ou... Tô com meus pais, mas eu acabo tendo um pouquinho mais de independência. Eu fico mais tranquilo. Porque, tipo assim, acabou de gravar... Acabou. Tem dia que você não quer ver ninguém na sua frente. Tem dia que você não quer que você enche o saco, mas... Nesse dia, não saia do quarto. Fica ali, ó. Tô vendo a live da escola... Fica ali, ó. Não, que mané tô vendo a live da escola, tá maluco? Presta atenção na professora, pô. Se querendo ou não, eu venho pra... Acabou. Porque no meu quarto, minha TV, eu faço o que eu quiser e... E é isso, tá ligado? É isso! Lenha! Acaba sendo uma casa... Tem tempo ruim, não. É uma casa de YouTube, é uma casa de gravação. Então, mano, fica aquela rotina de gente e tal. É complicado. Mas eu tô feliz, de verdade. Dá pra fazer drift nas entradas da calvície do Nino. Beleza. É isso mesmo. Você tá vendo, né, Nino? Mano, você precisa ou usar uma touca ou começar um implante aí, mano. Tá foda. É nóis, Nathanael. E começa a lembrar de muita coisa. Lembrar de coisa? Já fiz várias cagadas. Inclusive aí... Tem cagada? Já teve umas poças aí, tá ligado? Poça! Esse bagulho de Hugo, poça, meia-noite... Bagulho é esse, Portuga. Tá maluco? Não, já teve, já. Ah, já teve. Eu achei que era outras coisas. É, eu também achei que era... A mesma coisa que o Nino achou, eu também achei. Eu achei que não era o Hugo, não. Né? Ai, que dia, Nilson! Conversa com o Hugo, sabe? Sabe o Thiago? Tem várias coisas aqui. Nós vai, nós vai ver. A primeira vez que eu mudei ele, que eu comprei essa mesa, arrumei a cama, tirei o guarda-roupa. Nossa, várias mudanças aí. Várias mudanças aí. Mas é isso. Osvaldo, osvaldo, brinque. Osvaldo, brinque. Osvaldo, os primeiros euros. Osvaldo, os primeiros euros. Osvaldo, os primeiros euros. Os primeiros euros, cinco euros, ô louco. Por exemplo, hoje a gente gravou lá. E o que a gente fez no final? Limpamos a bagunça. Organizamos. Maravilhoso. A gente tem noção. Não, tem que deixar bem claro. Tem noção. Tem que deixar bem claro pra não mostrar depois que... Os caras vão lá só pra fazer bagunça. Não, a gente fez nossa parte, gravou, vi. Tá tudo certo. Inclusive, já tem que gravar mais. Monstro. Esse aqui, ó. O sonho. Opa, tá funcionando aqui, mas não tá funcionando. Opa, tá funcionando, tá funcionando. Esse aqui tá funcionando, ó. Tá vendo? Tem uma chuva ali, ó. Ah, vai reiniciar, ó. Agora ficou o que era antes. Ah, agora sim, ó. Esse aqui fica caindo umas folhinhas, ó. Aí fica chuva. E aqui fica caindo umas folhinhas na M3. Oi, minha joia. Por favor, né, Portuga? M3 é o caralho. Olha isso aqui, porra. Isso é um carro, Portuga. Isso é um carro. Não é essa bosta aí da BMW, não. Digo mais, digo mais. Ó, ó. Isso é um carro, Portuga. Isso é um carro. Digo mais. Digo mais. Deixa eu dizer. Deixa eu dizer. Isso. Isso é um carro. Não é essa bosta aí que você acha que é. Tá vendo? Porra. Isso é um carro. Porra. M3. Provavelmente deve ser um M3 essa roda aqui, tá? E é uma hot form essa roda. M3. Essa daqui tá baixa. Tá com os chrome de elétrica, mas é carbono. Isso aqui é carbono. Bomba o caramba. Pode parar de falar bomba. Uma série que coloca nervosa. Pode parar de falar bomba aí no chat. Um dia ainda vou ter. Bom, mas é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo aí mostrando pra vocês aonde eu estou morando agora. Espero que tenham curtido. Se o tio já sabe, deixa aquele like. E agora bora pra novas aventuras. Bora. É o caramba. ter a minha casa pra voltar. É só isso. É igual o Maicola. Maicola, ela gravou e depois ia pra casa dele. Fechou. Então é isso. Valeu, rapaziada. Valeu, Bruno Nessa. Um forte abraço. Valeu, falou. Tchau. Ai, ai. Não, doeu. Caralho, doeu. Ele deu uma porrada aí na cabeça, mano. Tá maluco? Nossa. Nossa, doeu, mano. Vocês sentiram daí? Hanãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Tchau, tchau.